O que é o projeto da pós-graduação? Obviamente que este projeto da pós-graduação é um projeto para mim muitíssimo importante. Desde a primeira hora que nós definimos a questão da capacitação como algo absolutamente fundamental e temos a noção clara de que isto só terá resultados em novas gerações, mas direi que me sinto muito bem neste papel porque faço isto absolutamente convencido que é este o caminho que temos que trilhar, foi o momento que eu fiz com muita satisfação a partilha daquilo que são as nossas ideias, aquilo que eu costumo dizer que é um bocadinho a catequização dos próprios valores da liga. A importância é conseguirmos ser completamente diferentes de todas as outras pós-graduações que estão no mercado. Nós conseguimos trazer os nossos alunos aos jogos, nós conseguimos mostrar-lhes como é funciona o futebol profissional, como é que se organiza um jogo, como é que se vive o pré, o jogo e o pós-jogo. Portanto, este sim é a grande diferença da nossa pós-graduação. Esta época será seguramente uma época de muitas surpresas e de muito contacto dos nossos alunos com os verdadeiros intervenientes no jogo. É essencial para qualquer pessoa que esteja no mundo do futebol. Acho que em qualquer atividade, nós para saber fazer, ou para saber mandar, para saber dirigir, temos que saber fazer. E portanto, nada é como conhecer, ter este noal, conhecer as coisas por dentro, sabermos quando damos uma ordem, quando fazemos uma exigência, sabermos do que é que estamos a falar. São os dirigentes de amanhã e, portanto, cabe-nos a nós ir incutindo nestas novas gerações de futuros profissionais, aqueles que serão os valores que, na nossa perspectiva, deverão guiar o futebol profissional em Portugal. E ao estarmos a fazer este tipo de ação, este tipo de formação, temos a noção clara de que os frutos serão colhidos a médio prazo.